Isso tudo está lá em Mateus 24, quando Jesus fala Ah, o precursor, precursor, veja se Jesus apontou o precursor O que Jesus fala de precursor? Ele fala, olha, lá em Mateus 24, se alguém disser pra vocês Cristo está aqui, não dê crédito, Cristo está ali, não dê atenção Porque vão surgir muitos falsos cristos e falsos profetas E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos Eu estou repetindo as palavras de Jesus em Mateus 24, vamos ver junto Vamos ver o que ele fala, é o precursor, agora o próprio Jesus falando Sem interpretação, só lê Mateus 24, 21 diz assim, porque haverá então grande tribulação Ele está falando do tempo escatológico do fim, o tempo do fim Escatologia trata dos eventos do fim Haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora Nem jamais haverá E se aqueles dias, que dias? A tribulação que ele está falando Não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria Mas, por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias Ora, então, perdão Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui Olha, eu tenho ouvido isso demais nesse último ano É a Bíblia e tal, mas é nessa igreja Tem que ser nesse tabernáculo aqui Tem que ser lá, não sei aonde Fora disso não tem salvação Os nossos preciosos irmãos da congregação cristã do Brasil Também tem a mesma argumentação Com respeito a eles Também dizemos Eles, não, a salvação é em Jesus Cristo Mas é na congregação Os mormons, a mesma coisa A salvação é em Jesus Cristo Mas tem que estar na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias Seguindo ao profeta José Smith, né? José Smith Testemunhas de Jeová, a mesma coisa A salvação é em Cristo Mas tem que ser uma testemunha de Jeová Adventista, a mesma coisa É em Cristo, mas É só Adventista que tem o caminho Eis que Cristo está aqui Se alguém disser isso Jesus diz Não dê crédito Vamos ouvir o conselho de Jesus Então se algum homem vos dissereis que o Cristo está aqui Ou ali Não acrediteis Não acredita nisso, gente Deus não está na igreja Deus não está em sua palavra Deus, vou repetir Deus não está em uma igreja Deus não está em sua palavra Deus não está na congregação Deus não está na Adventista Deus não está na Batista Deus não está no Tabernáculo da Fé Deus não está no Tabernáculo Brana Deus não está nessas igrejas Deus está em sua palavra Amém? Pode bater Pode perseguir Que eu vou continuar dizendo o que Cristo disse Não acredite Porque onde surgir Falsos Cristos E falsos profetas E farão tão grandes sinais e maravilhas Que Se possível for Enganariam até os eleitos Os escolhidos Eis que de antemão Eu vos tenho dito Aleluia Que coisa boa Ele já nos deixou avisado Portanto Se vos disserem Eis que está no deserto Não saiais Eis que ele está No esconderijo secreto É aquela coisa que Só nós sabemos Só nós temos isso Outro grupo não tem É secreto Não Você vai lá Olha Ele está no esconderijo secreto Não acrediteis Por que Senhor Jesus? Como assim? Então Onde é que ele está? Como é que eu vou saber No tempo do fim Sobre os mistérios Da vinda de Cristo? O próprio Senhor responde Porque Assim como o relâmpago Sai do oriente Brilha até o ocidente Assim também Será A vinda Do filho do homem Amém O filho do homem E é Cristo Amém Não coloca o outro no lugar não Eu sei que Há pessoas que Há linhas de entendimento aí É meu filho do homem Não O nome é Cristo É o próprio Cristo Pois onde estiver o cadáver Ali se ajuntarão as águias Imediatamente Após a tribulação Daqueles dias Escurecerá o sol A lua não dará sua luz E as estrelas Cairão no céu Os poderes do céu Serão abalados É isso que vai acontecer Na sua vinda Então aparecerá No céu O sinal do filho do homem Todas as tribos da terra Se lamentarão E eles verão o filho do homem Vindo nas nuvens do céu Com poder E grande glória Ele enviará os seus anjos Com um grande som de trombeta E eles já juntarão Seus eleitos Desde os quatro ventos De uma Extremidade do céu A pover Não há espaço nenhum Nesse sermão profético Para alguém vir Antes dele Ele está dizendo Não vem ninguém antes nenhum Aleluia Vocês têm que esperar Eu É vir nas nuvens Com poder e grande glória Qualquer coisa diferente disso Não tem medo Não tem sombra de dúvida Mas qualquer coisa Diferente disso É falso Amém Aleluia Glória a Deus Amém Cristo nos advertiu Amém